Olá, meus amigos do meu Cantinho Verde. Aqui quem fala é Mário Franco, diretamente daqui da cidade de Olambra, São Paulo. A apresentação de hoje será sobre a fumagina, aquele fungo que forma uma espécie de fulige em cima das folhas, impedindo que a planta realize a fotossíntese, respiração e transpiração e acaba morrendo. Mas o que causa a fumagina? É justamente isso que eu vou mostrar. Eu tinha um vídeo, meu primeiro vídeo que eu fiz há três anos e meio atrás e quando estava começando na parte do YouTube e certamente é um dos vídeos que praticamente não mostrava nada, né? E é o vídeo mais criticado que eu tenho no meu canal. Mas eu resolvi não tirar, deixar ele lá, porque era o começo de tudo, faz parte da memória, tá certo? Mas esse é o novo vídeo sobre esse assunto e eu espero que goste. Pela internet vocês irão encontrar diversas receitas caseiras que dizem que irão combater a praga. Algumas podem ser até eficientes, mas outras nem tanto. O melhor seria fazer uma aplicação de óleo mineral ou inseticida à base de ninho. Essa seria a melhor opção. Conforme o tamanho do local, vocês podem encontrar esses produtos já prontos em frascos que tem aqueles gatilhos de spray. Os pulgões e as coxonilhas, eles colocam suas trombas nos vasos condutores das folhas e eles sugam o líquido de uma forma que só eles são capazes. Aí esse líquido, ele vai passar pelo corpo deles, que o excreta na forma de gotas. só que eles precisam beber muito, porque o sumo contém uma proteína que é um nutriente fundamental para o desenvolvimento e a reprodução das suas espécies. Através do seu corpo, eles conseguem filtrar o que interessa e espelhem a maior parte dos carboidratos, principalmente de açúcar. os carboidratos que praticamente não utilizam. As formigas, elas adoram esse líquido açucarado que eles excretam e tomam assim que sai do inseto. Aí para que o processo seja acelerado, as formigas, através das suas antenas, elas estimulam o bichinho a expelir o líquido. E elas protegem também para que nenhum predador venha a devorar sua valiosa coluna de pulgões. A joaninha é o inseto que devora esses pulgões. Ela é altamente benéfica na horta. Só que, infelizmente, a hora que você coloca qualquer defensivo agrícola, qualquer tipo de veneno, você acaba também exterminando com elas. Esse é o grande problema de tudo isso. Bom, que nem vocês puderam ver, a presença da vagina significa que antes esteve nessas folhas pulgões e colchonilhas. E para que você não tenha um avanço do pulgão e da colchonilha, você tem que acabar com eles. Vocês vejam que nessas folhas, né? As mais novas não tem o ataque da fumagina porque ainda não teve a presença dos insetos. Só nas mais antigas. Vocês podem notar isso. Bom, o que eu tinha para apresentar para vocês nesse vídeo é isso, né? E se gostaram, peço que curtam, façam comentários, compartilhem com seus amigos, ative o sininho para saber quando eu coloco novos vídeos. Então, até o próximo que será, se Deus assim permitir, na próxima terça-feira. Até lá.